Deus demonstra seu amor. Graças e paz, irmãos, amigos, guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos a mais um Devocional do Livro de Romanos, nosso estudo continuado, agora no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, que diz Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Paulo enfatiza que, sendo nós ainda pecadores, o amor de Deus por nós é tanto que ele entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Assim, é Deus demonstrando seu amor por sua criação. Você já pensou nesse detalhe? Diz Paulo, ninguém entrega sua vida por um pecador, uma pessoa má. Contudo, talvez por um justo alguém possa dar a vida, mas por um pecador é mais difícil. Porém, foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Quando ainda éramos pecadores, Jesus entregou-se a morte e essa de cruz, por amor a nós. E qual gratidão temos disso? Agradeceu a Deus hoje por termos vida em Jesus? Adorou a Deus por seu amor, o grande valor da graça de Deus sobre nós, através da fé e por ela somos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa justificação nos dá uma paz inexplicável, pois temos a certeza que estamos com Deus por meio de Jesus. E a partir desta graça vivemos pela fé e isso nos dará firmeza no Espírito. Essa firmeza nos ajuda em momentos de tribulações e pela confiança e fé no autor da vida, Deus, esta produzirá perseverança. Isso por causa do amor de Deus em nossa vida e demonstrará nosso caráter aprovado na fé nele. Pois saberemos viver em todas as circunstâncias na confiança no Senhor. O sangue de Jesus, irmãos, nos justificou e agora seremos salvos da justiça de Deus sobre o mundo. Isso já é um grande motivo de glorificarmos a Ele todos os dias de nossa vida e em todo o tempo. É o grande amor dEle por nós, ainda pecador, Ele desejou nos salvar. Assim, amados irmãos e irmãs, ninguém poderá reclamar a Deus que não teve oportunidade. Ninguém poderá murmurar a Deus que não teve o amor dEle. Ninguém poderá dizer que não sabia. Ninguém terá desculpas em não adorar o Deus Criador, pois Ele os chama todos os dias. Na justiça temos paz com Deus, no qual fomos reconciliados em Jesus. Isso tudo se deve à grande demonstração de amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Que possamos entender nessa justificação do Senhor nos traz paz em Cristo. Deus, o seu amor grande e tremendo, demonstrou e entregando o seu Filho por nossas vidas. Então, vamos glorificar Deus, irmãos, porque mediante a fé, agora recebemos em Cristo Jesus essa reconciliação. Aleluia! Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nos reconciliou a chegarmos agora à Tua presença em oração. Deus, eu quero orar pelo meu irmão, minha irmã e o ouvinte, que eles saibam, Deus, do Teu amor foi tremendo. Essa foi a maior demonstração do Teu amor por nós, entregando o Teu Filho Jesus a nós, para que hoje possamos ter vida no Senhor. Deus, eu não sei o que cada irmão, irmã e ouvinte está passando nesse momento, se é problema financeiro, problema familiar, problema na saúde, Pai, problema, Deus, que está tão atualmente enxertado, ó Deus, na sociedade, muitas pessoas com câncer, ó Deus, estourando em pouco tempo, muitas pessoas, ó Deus, desanimadas, muitas pessoas que não confiam mais em hospitais e médicos, ó Deus, são tantas ocorrências que estão acontecendo hoje, ó Deus, o entristecimento que nós estamos vivendo em uma sociedade cheio de corrupção, nós vemos, ó Deus, nas mídias sociais, ó Deus, informando, são esposos, matando esposa por problemas fúteis, esposa, ó Deus, matando esposo por problemas, ó Deus, diversos, são filhas se unindo para matar pais, são pessoas matando o outro por pouca coisa, Pai, o que é que está acontecendo, Deus, é o fim dos tempos mesmo, estamos vivendo um apocalipse, então, Deus, que cada irmão e cada irmã entenda, Pai, dessa real necessidade nossa de estarmos na Tua presença e clamar o Senhor diariamente, porque se a gente sair com o carro, nós estamos ali, ó Deus, propícios a vir um maluco e bater de frente, então, por isso, nós precisamos repreender isso e, ao sair de casa, orarmos ao Senhor, tanto para a nossa saída quanto para a nossa vinda, queremos agradecer, ó Senhor Deus, pelos livramentos daqueles que não vimos, então, Pai, obrigado, Deus, por esse momento de oração, eu clamo a Ti e agradeço, ó Senhor, por esse momento, Pai, em um nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.